Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trouxe aqui umas comprinhas maravilhosas que eu fiz na Ruby Rose e eu deixei tudo aqui separadinho pra mostrar pra vocês. Foi essa caixinha aqui que chegou pra mim então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link direto de todos esses produtos que eu comprei se você também se interessar e vou mostrar aqui um pouquinho de cada produtinho desse que eu comprei e se vocês quiserem resenha, comenta aqui embaixo qual produto que vocês querem resenha então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos lá conferir quais foram essas comprinhas no site da Ruby Rose essa make que eu tô usando agora vai sair mini vídeo dela lá no meu Instagram então se você não me segue ainda, ele tá passando aqui embaixo, corre lá pra me seguir porque a gente fica bem juntinho por lá também e agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei esse olho aqui, olha, eu fiz todo com uma paleta só que foi essa paletinha aqui da Ruby Rose da coleção Pocket essa daqui é a Rose Nude Palette, ela tem tons rosês maravilhosos, olha e foi bem baratinha, é bem pequenininha, ó se vocês podem ver comparada ao tamanho da mão, ela é bem pequenininha mesmo ela é bem pocketzinha, mas é maravilhosa, as cores são lindas e eu fiz esse olho usando só essa paletinha aqui já que a gente começou falando de paleta de sombra eu vou mostrar pra vocês agora outras duas paletinhas que eu comprei comprei essa daqui, ó, Be Fabulous, eu não abri ainda, tô doida pra usar vou fazer um vídeo pra vocês só usando essa paletinha ela é uma imitação daquela paleta da Huda Beauty que bombou aí pelo mundo, mas é muito cara e essa daqui é uma versão baratinha então se vocês acharem legal, eu posso trazer um olhão bem bonito usando só essa paleta aqui e dessa coleção eu também comprei essa daqui, a Be Wonderful que tem tons nude, tem uns tons mais escuros e eu gosto muito dessas sombras brilhosas da Ruby Rose se eu umidece o pincel, fica numa pigmentação maravilhosa então de sombra foram essas três paletinhas que eu comprei comprei essa paletinha de iluminador aqui, ó é a Tiki Glow Studio tem quatro cores de iluminador e eu tava doida por uma paletinha dessa eu tenho uma outra paletinha de iluminador da Ruby Rose que é maravilhoso então acredito que essa daqui também seja não abri ainda, tá tudo lacradinho comprei um pó facial, essa aqui é a cor PC16 pra poder fazer contorno eu espero que dê certo mas foi bem baratinho e eu tô só com um pó de contorno então eu resolvi comprar esse aqui pra ter mais uma opção, né, baratinha de propacontorno comprei um blush, esse aqui é o B23 é a cor Malva eu adorei a pigmentação do blush da Ruby Rose eu tenho um outro que é um pouquinho mais clarinho então eu comprei esse aqui pra ver se fica legal também no meu tom de pele é a cor Malva B23 comprei um corretivo da linha Naked ele não tem cobertura alta, mas pra usar no dia a dia é muito bom esse aqui é a cor L1, é bem clarinha então pra iluminar o rosto é bem legal então eu comprei esse corretivo aqui eu já tenho um outro que eu acho bem legal também a cobertura, a textura e tal eu gosto bastante pelo precinho show de bola comprei a água micelar pra poder testar eu amo usar água micelar e a minha que eu tenho de outra marca tá acabando então eu resolvi comprar da Ruby Rose pra testar aqui diz que ela higieniza, suaviza, tonifica, hidrata e demaquila então todos os tipos de pele pode passar na face, nos lábios e nos olhos então acredito que seja um produto muito bom e pra fechar a máscara de cílios eu tenho um vídeo aqui já fazendo uma comparação entre a máscara roxa e a máscara azul da Ruby Rose então agora eu comprei a rosa clarinha eu já usei, mas como eu coloquei o cílio então não tenho como falar pra vocês como é a máscara sozinha né só testei agora pra fazer essa maquiagem aqui e comprei essa daqui também que é a rosa mais escura ainda tá lacrado nem sei como é o pincel dela essa daqui é L3 e essa daqui é L1 mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre as outras duas já tem vídeo aqui, eu vou deixar aqui e vou deixar aqui no box de informações também pra vocês irem lá conferir eu fiz todas essas comprinhas pelo site da marca porque algumas coisas não tinham aqui nos revendedores próximos aqui à minha casa e eu queria testar logo tipo a palitinha que é a imitação da Ruda, por exemplo demorou uma semana e pouquinho pra chegar mas chegou tudo direitinho, tudo embaladinho então o preço também é legal algumas coisas o preço é um pouquinho mais caro do que num revendedor mas como eu queria testar então acho que não vai fazer muita diferença no valor final a única coisa que não vende no site da marca são os pincéis, eu não sei porquê eu não sei porquê, eu procurei o site inteiro e eu não achei os pincéis se alguém souber o porquê de não vende ou se vende eu não achei comenta aqui embaixo pra mim também e foram essas as comprinhas eu espero muito que vocês tenham gostado deixa aqui embaixo qual foi o seu produto preferido que eu comprei se você já usou algum produto desse o que você acha do produto se você quiser resenha escreve aqui também pra eu poder trazer pra vocês me acompanha lá no Instagram e é isso, um beijo e até o próximo vídeo tchau